Tenho 43 aninhos, sou jovem, nasci em França, mais especificamente até em Saint-Germain-en-Laye e entretanto com a idade de 15 anos eu sempre passava cá os meus verãos na aldeia com a minha avó materna e que sempre foi uma segunda mãe para mim até numa determinada fase da minha vida e portanto passava cá o verão, muitas vezes foi aí que aprendi também, aprendi com ela muita coisa da lavoura e também ela levava-me por tudo com ela e tenho memórias de criança muito felizes com isso. Entretanto, regressei por opção, portanto, quando acabei o meu nono ano, lá há um exame de término nono ano que é o Prove de Collège e entretanto eu já trazia essa vontade de regressar e aconteceu lá um evento menos positivo lá em França que me fez claramente empurrar essa decisão portanto, de forma mais vincada aos meus pais e os meus pais, de certa forma, naquele momento embora tivessem a vontade de regressar, a vida também estava-lhes a correr bem lá naquele momento e portanto, tudo estava feito para que eu seguisse para o décimo ano lá num colégio semiprivado que andava mas não compreendendo muito bem o porquê naquele momento mas também compreendendo que eles também teriam esse objetivo de regressar anuíram-me a deixar, portanto, viver cá e portanto, uns aninhos sem eles estarem. E aí entra a minha avó materna que foi quem ficou comigo depois no meu segundo ano no primeiro ano os meus pais entenderam deixar-me aqui viver com um senhor na cidade que eram os padrinhos do meu pai portanto, fiz cá o meu décimo ano o décimo primeiro ano depois já fiquei com a minha avó já em casa dos meus pais que, entretanto, o adquiriram e depois, finalmente, quando eu fui para o décimo segundo ano os meus pais aí sim regressaram com a minha irmã mais jovem e, portanto, já num ambiente já muito mais familiar e controlado portanto, terminei o meu décimo segundo ano e depois ingressei, sempre gostei de computadores, informática e, portanto, segui a área de engenharia informática e, portanto, comecei logo depois de seguida a trabalhar não na informática naquele tempo, estamos a falar no ano de 2000 mas trabalhei na parte de gestão de condomínios e depois entrei em 2004 para a SONAI onde eu estive cerca de 14 anos pronto, e nesse entretanto conheci muita gente, fiz muita coisa aprendi também muita coisa e tinha eu, portanto, há 8 anos tinha 35 anos, sensivelmente fui desafiado a candidatar-me à junta de freguesia da minha aldeia e eu, embora fosse naquele momento o presidente da Assembleia de Freguesia da minha aldeia mas era, foi uma situação, foi um mero acaso até porque o meu pai pertencia lá à Assembleia de Freguesia e um ano o meu pai disse-me opa, vou sair eu entre tu e eu, está bem, mete-me lá sem qualquer problema a minha vida era aqui na cidade os meus filhos também o meu João nasceu em 2005 também e, portanto, estava, está bem, ok mete-me lá, eram 4 reuniões por ano portanto, não havia problema nenhum ia lá fazer as atas mediar a reunião e estava feito portanto, longe-me de pensar que a vida iria-me empurrar para ali e, um dia, o atual presidente da Câmara o Hernani veio até comigo ao meu local de trabalho a desafiar-me e eu até recordo-me bem das palavras que eu lhe disse porque disse, tu és maluco eu vou à aldeia 4 vezes por ano eu não conheço ninguém só conheço os meus avós e pouco mais e ele disse-me nunca me de esquecer disse-me, não vais quero que sejas tu e vais e não prometas nada prometes só trabalho recordo-me bem dessas palavras e, entretanto, pronto lá falei com a minha esposa falei com os meus pais a minha mãe também e o meu pai ficaram-se um pouco divididos até um pouco contentes por um lado mas, por outro lado, também preocupados porque, efetivamente eu não tinha aquela grande relação portanto, não ia todos os fins de semana de aldeia ia ao Natal ia à Páscoa e, eventualmente, os meus pais também estavam ainda estavam a viver cá em Bragança embora fossem ao fim de semana para a aldeia mas havia aqui portanto, não tinha uma relação muito forte muito forte, presencial mas ela estava no coração sempre e, entretanto pronto o destino eu até costumo dizer que foi porque Deus quis entregar-me e o povo também na altura entregar-me em 2013 essa responsabilidade que eu mantenho ainda hoje e tem sido uma aventura espetacular até porque além de aprender e crescer muito com as pessoas lá essa responsabilidade e esse cargo permite-nos também dar portanto, dar aqui à freguesia neste caso e ao território um pouco do nosso know-how do nosso conhecimento e tentar criar aqui dinâmicas diferenciadoras e é um pouco isso que eu tenho vindo a tentar implementar estes últimos anos e tem sido quer em termos culturais quer em termos também económicos portanto, tem corrido bem tem sido uma aventura aliás eu tenho um lema só é não desperdiçar uma oportunidade portanto, se eu vejo que há oportunidade tento agarrá-la e portanto, tem sido uma aventura muito boa muito boa entretanto e também no seguimento dessa responsabilidade a minha mãe foi desenvolvida da sua atividade de artesã que já é portanto, hoje há mais de 20 anos e num determinado momento até quando reativámos o nosso grupo de caretos já há cerca de uns aninhos atrás uns 5, 6 anos atrás ela foi implacável ela refez os fatos de careto fez as máscaras do careto e tal e portanto e reativámos então o grupo e começámos a participar de alguns eventos e claro e a marcar aqui o nosso espaço e também recordando até a própria população da freguesia um pouco as nossas origens e aquilo que também portanto que nos também mexia connosco até porque os nossos caretos saem no dia de Natal e no dia de Santo Estevão e portanto nós também temos outra tradição muito importante lá no dia de Natal que é o charolo do pão que é na prática um andor que depois é portanto de pão que junta pão salgado e pão doce e depois esse andor parece uma casa enorme está presente na missa do galo e depois o padre benze o andor e no dia a seguir é arrematado e depois aquilo até é muito engraçado porque o pão das paredes tem cinco pontas portanto faz assim lembrar um bocado um pentagrama uma estrela de cinco pontas e depois a parte da cobertura é pão doce em forma de lua e depois finalmente é um fuso que é a rosca da ponta que parece uma espiral que depois vai portanto em direção ao céu e essa por norma é arrematada sempre entre os casados e os solteiros e portanto aquela que leva assim mais portanto despica assim naquele naquele dia e portanto a tarde de Natal é isso em Pinela quem quiser viver uma tarde em Pinela é encontrar lá caretos e encontrar também esse charolo do pão que é arrematado pelos mordomos anualmente quase todas as freguesias tinham caretos até porque é algo que ainda vem portanto de uma época mais pagã e portanto as tradições iam-se mantendo e claro que houve aqui uma situação que ocorreu que foi a imigração portanto numa época de ditadura e portanto as aldeias esvaziaram ao esvaziar esvaziou-se também as dinâmicas ao ir à juventude também não havia quem portanto ficaram os velhos digamos assim e portanto a tradição caiu nessa década de 60 a 70 assim como também aliás já agora a própria olaria também depois caiu acaba por caindo em decadência porque efetivamente também houve um a louça que era produzida em Pinela era era uma louça utilitária e portanto ela fazia parte das nossas casas era o cantro de água que íamos a buscar era a cantra que punhamos na mesa que eram uns garrafas litro litro e meio eram as malgas quando se comiam a sopa eram os pratos as travessas portanto e claro com a entrada da porcelana as coisas também foram mudando evoluindo e isso fez com que também já só restasse depois uma uma louceira aliás nem são bem oleiras eram louceiras na altura porque elas produziam louça e chegámos a ter nove louceiras na década de 50 em 1950 em 1960 há registros de trabalharem nove mulheres em Pinela a cerâmica a louça e portanto elas produziam louça portanto que era vendida nas feiras da Torre Dona Chama no Conselho de Mirandela portanto estamos a falar que aquilo ainda temos uma senhora que tem hoje 104 anos ainda está viva graças a Deus e que o senhor lembra nós até temos esse registro em vídeo porque entretanto também foi uma das coisas que dentro da minha atividade portanto autárquica nós nos preocupamos foi requalificamos a antiga escola que encerrou entretanto é normal as escolas também fecharam porque não havia crianças e requalificámos lá no centro interpretativo da cerâmica de Pinela e portanto lá recuperámos algumas peças antigas e realizámos uma série de vídeos com pessoas que cuja família era era uma recolha de memória exatamente e portanto essa senhora com 104 anos recorda-se ainda do pai carregar a mula com as peças da cerâmica para ir vender à Feira da Torre Dona Chama são 100 km portanto as pessoas deslocavam-se efetivamente bastante para realizar o seu negócio que era um sustento extra para as casas portanto o homem ia trabalhar para o campo a mulher ficava em casa tratava dos filhos e da horta e depois ainda tinha essa atividade que era um incremento na altura e essa é que a particularidade até da freguesia de Pinela é de facto ter sido sempre um trabalho feito por mulheres e isso é algo que é diferenciador porque no panorama nacional quem estuda um pouco a história da cerâmica e da olaria por norma é um trabalho de homens e aqui acontece ao contrário e pronto recorda-me de um ano ainda a minha mãe também na altura quando trabalhava com a colega ainda terem participado com um de ou três fatos de careto num cortejo aqui que houve na cidade e entretanto depois voltou a cair e já só retomámos depois quando regressei à junta aliás foi uma das primeiras coisas que nós fizemos e até foi um giro porque também temos outra coisa na aldeia que é uma banda filarmónica que também é centenária e portanto aproveitámos os jovens da banda para integrá-los no grupo de careto e portanto fazemos ali um mix e até tivemos uma adesão muito boa na altura porque também era uma coisa nova e portanto nova para eles e portanto era muito atrativo ainda conseguindo ainda chegámos a participar em bastantes cortejos fomos a Espanha e tal entretanto claro estes jovens que tinham muitos estavam a estudar ainda entretanto acabaram os seus cursos já estão a trabalhar hoje e agora a disponibilidade também não é tanta mas já aconteceu outro fenómeno engraçado é que agora participam nesses nesses desfiles muitas pessoas portanto já com uma idade já de 50 60 e mais anos que portanto recordando a sua infância se vestem de careto naquele dia e participam e temos levado até bastante gente já mais madura e portanto que aproveitam esse dia de folia para se ir um pouco fora da queixa não é? tem sido muito engraçado entretanto depois derivado isso a minha mãe portanto como eu tinha referido anteriormente a minha mãe artesã um dia desafiou-me e diz-me assim ah e tal eu eu estou um pouco cansado de fazer máscaras aqui a tesoura custa muito e tal tu é que podias lhe pagar e tal não sei o que e eu naquele dia disse assim ah porque não agora vou experimentar e tal e fiz logo ela explicou naquele dia como é que se fazia por aí fora e tal e e fiz logo naquele dia uma máscara e entretanto achei piada aquilo levei um pouco de material para casa de latão equipei-me e portanto estive e depois estive aqui parado uns dias e depois um dia pá lembrei-me e disse assim olha vou experimentar e fui lá para a minha garagem para a minha esquininha e comecei a fazer pronto fiz uma demorou mais tempo fiz duas e depois integrei-o até num projeto de mestrado que entretanto também concluí que era precisamente na área do negócio artesanal portanto era um negócio que ainda hoje está vivo que é arte e artesanato que é um projeto artesanal precisamente para passar a imagem aos jovens e não só do que o artesanato é algo que é rentável portanto se eu for efetivamente explorado porque também via a minha mãe e não via ninguém e aliás nem vejo ninguém era aquilo que nós até estávamos a comentar inicialmente mesmo com o próprio Politécnico de Pregança que eu vejo portanto jovens e até do próprio Instituto de Emprego e Formação que também há lá cursos especialmente dessas áreas pá eu não vejo portanto não vejo dinâmica empreendedora não sei se é pelo facto também de existir outra tipologia de emprego e as pessoas preferem portanto ter um emprego certo com um vencimento fixo e portanto não não passar pelos riscos não é? que é ser empreendedor não é? e pelas dificuldades mas de facto tenho notado que não tem havido portanto um rejuvenescimento em termos de artesanato no no distrito já nem digo no concílio digo até no distrito tão forte quanto seria de esperar até porque turisticamente nós temos notado um aumento muito grande portanto da procura por parte de turistas e o turista leva por enorme artesanato não é? e portanto temos também de ter aqui uma mas esta plataforma arte e artesanato sim que criou sim é o seu negócio ou tem uma componente também de tentar cativar novos empreendedores é sim inicialmente o projeto nasce precisamente por isso era uma plataforma de venda do meu artesanato mas também integrar outro artesanato de outros artesãos era essa a ideia do negócio aliás e foi essa também a temática do mostrado e depois portanto na altura construímos um plano de negócio devidamente estruturado também para passar essa imagem de que é possível portanto viver bem com trabalho manual e portanto e foi muito engraçado hoje o projeto existe existe sim mas já não é uma vertente mais pessoal portanto sou artesão de máscara mas não é a minha atividade principal é minha atividade secundária que pratico com muito custo não é que não queira mas é que o tempo infelizmente não me permite muitas vezes dar asas à criatividade que eu trago cá dentro mas é um escape para mim e aproveito esses momentos para também fazer um risado comigo mesmo e portanto uma manhãzinha a fazer máscaras para mim é muito gratificante e refresca-me muito preparando-me até para outro tipo de desafios outra coisa também interessante com artesanato e muitas das vezes com matemática que agora também está muito em voga e em voga porque efetivamente é uma preocupação mundial neste momento e tem a ver com a economia circular e portanto muitas das vezes o artesanato nasce de desperdícios e portanto essas máscaras no caso da máscara mas até poderia ser portanto o caso da máscara mas falando até mais especificamente até da máscara a máscara antigamente portanto os caretos faziam as máscaras de latão velho portanto eles aproveitavam havia latueiros antigamente que faziam aqueles aqueles também utensílios e aproveitavam esses desperdícios para fazerem as suas próprias máscaras assim como também por exemplo podia-se aproveitar e pode-se aproveitar muito do que é desperdiçado hoje dando-lhe uma nova vida eu até estou a pensar em outras atividades no caso da moda por exemplo com o têxtil a cerâmica não dá porque ela é feita ela é feita portanto de uma forma singular mas outras a cestaria por exemplo que é feita com portanto com com o que se apanha na natureza não é ou até muitas das vezes a própria máscara de madeira por exemplo que é feita com eu conheço artesãos que trabalham a madeira com desperdícios que apanham na natureza vem ali num pedaço de tronco vem ali algo que só eles entendem e depois dão um corpo e portanto isso é que é criatividade isso é que é design e portanto esse tipo de coisas é que são muito giras porque efetivamente é o aproveitar de algo que está a destruir-se ou a destruir-se da natureza não é dando-lhe aqui uma nova vida e até mais do que isso valorizando até inclusivamente aquilo que nasce ali a falta dos jovens faz-se através da integração dos homens já casados e séniores sim e também mulheres a população viu isso de uma forma muito positiva até porque por norma no mundo rural qualquer atividade lúdica e portanto que aporte alegria e animação as pessoas aderem sempre as pessoas querem atividade nas aldeias as pessoas querem participar é o espírito de comunidade que vem sempre ao de cima e portanto no dia-a-dia da lavoura que é grande parte da realidade das nossas populações nas aldeias tudo o que aporta aqui aquela ligação é quase como marcar um almoço comunitário aquilo não falta ninguém porque as pessoas é o contacto é o convívio nós a primeira vez que participamos com o nosso grupo de caretos levamos logo mulheres porque como vos disse inicialmente aproveitámos a nossa banda filarmónica os elementos da nossa banda que é uma banda mista para efetivamente integrar o grupo de caretos e eles aderiram em massa e portanto claro que depois é uma animação aquilo que eles vão para se divertir e nós procuramos é que eles se divirtam que aliás a ideia do caretos é mesmo essa é naquele preciso momento deixarmos de ser portanto o nosso nós racional para sermos o nosso nós mais escondido mais diabólico entre armas mais diabrete vá lá digamos assim os meus pais sempre portanto sempre se preocuparam em desde portanto logo que a gente pelo menos eu tenho recordações de vir muito novo passar os verões em Pinela e portanto eles deixavam uma carga da minha avó portanto da mãe da minha mãe e os meus pais vinham por normal no mês de agosto e eu ficava sempre julho e agosto ficava sempre os dois meses na aldeia quase sempre e portanto eu tenho memórias muito simpáticas de ir às malhas apanhar batatas portanto a minha avó era uma mulher do campo e uma mulher dura até muito dura e com quem tenho belíssimas recordações e eu acompanhava sempre foi na minha juventude ainda não tinha idade que conduzi a primeira vez um trator por exemplo tenho memórias ainda hoje o senhor é nosso vizinho e portanto olho para aquele senhor quase como o meu mentor da minha primeira experiência ao volante de um trator que ainda hoje tem portanto está a ver são para brincava nas ruas da aldeia muitas das vezes íamos às amoras para silvestres quer dizer onde corríamos tudo ali não havia problemas de segurança nem havia cede manhã vinha à noite a minha avó só se preocupava e dizia tu vens aqui ao meio dia para almoçar e nós lá vimos mais ou menos e para aparecer a hora para almoçar senão levámos logo ali um rasponete que nos voltávamos a esquecer de chegar a horas portanto foi um período da minha juventude onde aprendi a explorar explorar a minha aldeia explorar-me também a mim próprio portanto conhecer-me e desenvolver também um gosto pela terra aliás eu ainda hoje tenho que ir a Lisboa ou Porto vou mas estou mortinho para regressar ao meu ecossistema portanto eu sinto-me bem em Bragança adoro viver em Bragança adoro a minha terra adoro as minhas gentes e não troco isto por nada porque efetivamente e compreendo aliás ainda fui passar férias uma semana agora a Lisboa até porque tenho lá uma irmã e portanto e claro eu entendo a capital eu sempre a capital também venho de uma capital neste caso de França não é? e portanto sei o que é que é portanto a confusão o trânsito até na minha na minha experiência profissional na Sonaia tinha que correr muitas vezes outras lojas a nível nacional pá mas eu vou-lhe ser sincero eu passava o marão o meu coração parece que já estava já a pensar já no regresso e vou-lhe dizer por muito cansado que estivesse assim que chegava ali às terras de trás montes abriu o vidro parecia que o ar me voltava a dar aqui uma energia portanto não sei porquê é uma coisa inexplicável mas tenho de facto um enorme amor por este território que me acolheu quando eu vim para cá portanto no décimo ano a estudar epá eu fui super bem recebido tenho memórias da minha secundária tanto é que mesmo para estudar no ensino superior podia ter ido como muitos dos meus colegas para fora e optei até a ficar aqui no Instituto Português de Bragança porque pá gosto gosto não são coisas que não se explicam pronto gosto adoro a minha terra e agora nesta até função autárquica sinto que posso retribuir um pouco com tudo aquilo que ele portanto que eu recebi no passado e que tenho aqui uma oportunidade de poder retribuir da melhor forma que eu possa portanto um transmontano é uma pessoa resiliente por natureza portanto um transmontano é um lutador é um homem do trabalho e a mulher então nem se fala então a mulher é um rochedo e portanto o que eu noto é que os territórios do interior são territórios ditos esquecidos mas são territórios com gente e com gente boa com gente amiga com gente não sei se têm essa experiência mas vocês se forem à aldeia batem à porta e dizem entre quem é quer dizer entre e depois é que diz quem é não é normal não é portanto normal é quem é e do lado de fora com a porta trancada não é portanto existe aqui uma postura uma forma de estar natural do transmontano que efetivamente portanto nos obriga a lutar diariamente contra portanto o esquecimento que nos querem tentar impor agora eu acho que se todos nós fizermos o nosso bocadinho se todos nós contribuirmos um bocadinho com aquilo que podemos há esperança e eu sinto isso na minha freguesia por exemplo até através da minha ação mas também não só através da minha própria ação hoje profissional na captação de empresas na captação de investimentos e o que eu noto é que claramente até com as novas tecnologias com o teletrabalho e portanto há muita gente e hoje também há aqui outra situação que é hoje o cidadão embora seja um cidadão português é um cidadão europeu e um cidadão do mundo portanto hoje a geografia já não é aquela que era há 20 anos atrás e amanhã com os meus filhos eu tenho a certeza que o conceito de fronteira vai ser um conceito muito 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 se vai começar a diluir cada vez mais exatamente diluído a Europa está perante um dilema está perante um dilema que não é nada de novo portanto é algo que a história que tendencialmente repete-se já nos diz o que é que vai acontecer e o que é que vai acontecer é que as coisas funcionam todas bem no início como sempre mas depois chega um ponto e nós temos que abdicar de algo para poder ter outra coisa e há uma coisa que nós ainda não abdicamos na União Europeia que é o controle digamos assim da parte mais política digamos assim normalmente política mais orçamental é uma política portanto europeia comum que é o que acontece por exemplo nos Estados Unidos com o federalismo e portanto eu acredito que a União Europeia partirá nos próximos dez anos para um sistema mais federalizado ou pelo menos uma pseudo-federalização algo que efetivamente permita gerir um território muito grande porque a União Europeia é um território já muito vasto que se calhar até expandiu para países que pronto depois aí já é uma questão de leitura mas efetivamente se não houver aqui mecanismos que portanto controlem certos tipos de coisas nunca nos vamos sentir verdadeiramente europeus acabaram com o serviço militar obrigatório que é algo por exemplo que eu sou contra porque o serviço militar obrigatório eu já não apanhei essa fase mas porquê que eu digo que sou contra sou contra porque era uma forma também de nós nos ligarmos ao nosso país através de algo que hoje o jovem não sei tanto que é uma coisa que se chama patriotismo portanto nós o que é que é hoje ser patriota é amar o nosso país amar a nossa pátria eu ainda tenho essa noção porque eu ainda nasci na década de 70 apanhei a década de 80 ainda me lembro do escudo ainda me lembro anos de entrar na União Europeia em 86 lembro-me de ver o que era o Muro de Berlim em 89 tenho mais ou menos uma noção do que é que é ainda tenho bem o presidente da Segunda Guerra Mundial em termos históricos o que é que ela fez por exemplo em França que a deixou destruída foi também uma oportunidade até para os imigrantes que emigraram para lá também para fazer as suas vidas que aqui estavam portanto bem piores o que eu noto hoje nos meus filhos é que eles o conceito de país é assim é mais difuso eles nos seus portanto hoje com a informática lidam com pessoas que a gente nem sabe que o país é que são do Brasil da Alemanha o meu miúdo até tem por hábito de jogar online que acho que é um mal todos os miúdos agora mas pronto e portanto tem colegas joga com colegas que são de outros países portanto por um lado é bom porque efetivamente exercitam a língua obrigam-se a ser mais portanto poliglotas mas por exemplo eu recordo-me até de só haver um motor de busca não é? o Yahoo que quando apareceu aquilo a nossa ferramenta de comunicação era o Mirc porque aquilo era uma ferramenta tipo Facebook sem imagens que a gente utilizava entre as universidades para poder comunicar uns com os outros não é? portanto apanhando essa evolução ainda se tem um ponto de referência no passado o problema é que quem nasce agora já não tem essa referência e portanto se nós e portanto não tendo essa referência significa o quê? significa que daqui a 10 anos esses jovens serão os futuros líderes e portanto pensarão também de uma forma diferente o conceito de território e o conceito portanto Europa neste caso específico portanto eu acredito que partiremos por uma situação mais assim assim como também eu noto claramente até porque o problema do interior não é um problema só de Portugal é um problema europeu também e é também um dos grandes desafios para os próximos 10 anos além do tudo o que é alterações climáticas e a preocupação também que está com toda a parte ambiental portanto são momentos também de oportunidade precisamente para nós e é aí que eu queria regressar para trás portanto aproveitando esses momentos difíceis e a pandemia foi um momento difícil para todo o mundo mas também foi um momento de oportunidade e o que é que nós notamos nós aqui por exemplo no caso mais específico Bragança e Pinela até mais especificamente Pinela fez com que muitos imigrantes aproveitassem fosse um empurrão para muitos dizer assim é pá fogo é isso é de estar em casa fechado aqui num apartamento em Paris ou num subúrbio de Paris é pá vou para a aldeia tenho lá a minha casa tenho lá a minha quintala pá andam pelo menos já no ar livre e muitos aproveitaram e regressaram tinham cá condições estão aposentados hoje com os portanto com o transporte os aviões vai sair todo o lado num instantinho com autocarro também e portanto é preciso fazer uns exames médicos da França vou fazer os exames médicos da França se não pá deixa-me cá estar e portanto e nós notámos claramente esse retorno depois também notámos algum retorno jovem ou pelo menos jovem isto é adulto jovens adultos que efetivamente também fizeram uma campanha em França mas sentiram que efetivamente não era portanto eu recordo-me também os meus pais foram imigrantes e eu recordo-me bem de como é que era a minha vida embora eles não nos deixassem faltar nada mas era uma vida completamente diferente do viver em Portugal não é? quer dizer não é acabar o final do dia às 6 horas e às 7 horas estar no café a ver o Benfica ou o Porto a ver umas três vezes com os amigos não é? está visto lá quem parte de uma vida de imigrante pelo menos naquele tempo não é partir para uma vida de trabalho a trabalhar 10, 12, 15 horas por dia para efetivamente chegar ao fim do mês conseguir amelhar para depois portanto que é outro comportamento que o transmontano também tem gosta de aforrar portanto ele aforra naturalmente porque 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 é dificuldade sabe nas aldeias como não há emprego certo e eles viveram muita dificuldade as pessoas tendencialmente não desperdiçam e aproveitam tudo por exemplo agora estou a pensar até na minha própria sogra cozo umas batatas epá sobraram 4 ou 5 batatas dá para fazer um omelete dou-lhe um exemplo as minhas últimas máscaras que eu fiz estava na aldeia com o meu cunhado e tínhamos e tínhamos acabado de vir portanto a apanha das batatas das batatas e portanto levei o trator e estava a descarregar o trator e portanto espalhamos as batatas num baixo para estarem no escuro e à saída vejo um lato de 20 litros de óleo da Galp passa a publicidade e estava todo enferrujado os certeis de aranha e digo-lhe assim olha vou levar este lato para fazer uma máscara está bem e diz-me ele assim olha este lato o meu pai utilizava o meu pai utilizava o meu pai utilizava para mudar o óleo do trator era o que punha por baixo do trator estava lá arrumado um canto portanto do lato fiz quatro máscaras o Peugeot ofereci-lhe-me para o seu aniversário que fez anos na semana passada mas já a minha sobra entretanto já perguntou pelo lato olha estava lá um lato eu disse sim sim mas esse lato até onde é que metia as cinzas quando cozia o pão está a ver portanto tudo é aproveitado tudo é utilizado tudo tem uma uma utilidade pode não ser imediata mas e portanto é verdade o que diz tudo se transforma e na aldeia ou nas aldeias neste caso específico essa capacidade de reciclagem é uma capacidade natural porque efetivamente embora haja excesso e quando eu digo que há excesso há excesso a minha senhora dizia muitas vezes que nós não temos dinheiro temos a fartura a fartura porque efetivamente quando se colhem tomates colhem-se muitos tomates quando se planta batata planta-se portanto há fartura em comida mas efetivamente eles já aproveitam aproveita-se tudo portanto aproveita-se tudo às vezes é puxar cá para cima esse know-how portanto essa sabedoria popular e mais do que isso ela até devia era ser transmitida muitas das vezes nas escolas e e e quando eu digo nas escolas é desde logo desde pequenino isso até isso até faz me lembrar um programa que tivemos que já terminou entretanto que era um programa de empreendedorismo nas escolas que precisamente dava ou tentava com os jovens de vários escalões transmitir aqui alguns conceitos quer do território mas quer também do do que é que era o negócio portanto para os miúdos perceberem que não é só chegar a prateleira e tirar o leite ou ou abrir eu quero e já está não é para perceberem o que é que funciona a troca a moeda o que é que é eu ir apanhar a castanha o que é que é um quilo de castanha o que é que rende um quilo de castanha portanto o sistema e depois havia outra parte também muito interessante já agora foi um projeto muito interessante já mais virada para o empreendedorismo social também que é algo que que também deve ser explorado também claramente e aqui também o artenato pode ser também uma via até de dinamização porque efetivamente temos muito centro de dia e muito lar com portanto população mais sénior que poderia aqui transmitir o sono ao mas também aproveitar por exemplo através de atividades fazer portanto voltarem-se a sentir úteis entrar no sistema de pá eu faço uma colcha com renda antiga mas já pá estou a contribuir para o meu lar para o meu centro de dia e isso era uma prática que se fazia há uns anos atrás e que hoje deixou-se de deixou-se pelo menos nos lajes nos centurias que conheço deixou-se de praticar o que é pena porque efetivamente as pessoas também voltavam a ganhar aqui alguma atividade e portanto e voltavam-se a sentir úteis que acho que é o que nós todos queremos na vida não é sentir-nos útil aliás queremos nos sentir enquadrados no sistema e portanto pertencer contribuirmos com o nosso pequeno gesto o nosso pequeno contributo acho que é isso que nos faz portanto andar para a frente isto independentemente daquilo que nós fazemos seja profissionalmente pessoalmente politicamente socialmente e portanto é um pouco isso e depois finalmente era mais numa vertente de já empreendedorismo mais económico já percebeu um bocado o que é um plano de negócio o que é que era e finalmente para os jovens do secundário isso era uma característica também foi engraçada era mais numa perspectiva de empreendedorismo mas era mais pessoal uma postura a forma de estar preparar o discurso o diálogo portanto que é um problema também que nós vemos nos jovens que é eles cada vez mais encerram-se em redor portanto ficam cercados com a tecnologia fecham-se no menu tecnológico e deixam de comunicar isto é eles comunicam mas não comunicam verbalmente é uma mediação exatamente e nem eles conseguem às vezes isso é um problema não conseguem estar portanto se os pusermos aqui a conversar nem eles conseguem conversar porque efetivamente estão mais habituados a teclar ou no silêncio agora por exemplo estes últimos ano e meio depois de terminar o meu mestrado iniciei precisamente agora outro desafio já numa parte já mais portanto antropológica e social também e estou neste momento também com a minha tese de doutoramento precisamente na parte de aprendizagem artesanal e como é que ele pode contribuir para o desenvolvimento sustentável de territórios de baixa densidade mas aqui especificamente transfronteiriços porquê? porque eu também entendo que existe aqui e cada vez mais uma necessidade de trabalharmos em rede já nem digo distrito rede distrito é rede fronteira porque os nossos problemas são os problemas do lado de lá e as populações muitas vezes depois para desenvolvimento da parte económica e eu tenho aqui quando se fala do artesanato até para ganhar escala depois então já com outros conceitos portanto competição por exemplo que é muito interessante já nem competição porque isto já nós já estamos habituados a ver num mundo competitivo mas cada vez mais é preciso começarmos a olharmos para o mercado e para digamos assim os artesãos de uma forma competitiva que é onde é que eles cooperam para poderes alcançar determinados mercados ou nichos do mercado e portanto tem sido agora esta minha esta minha labuta deste último ano e meio e tem sido muito interessante porque eu noto claramente uma vontade bilateral de precisamente pouco de comunicar de partilhar experiências de criar sinergias de de envolver até por exemplo o ensino envolver a parte mais política com as autarquias ou as diputações do lado lá os ajuntamentos para criar estratégias de para ter eventos aliás não sei se entretanto o professor Tisa falou-vos disso mas por causa da Academia Ibérica da Máscara que tem um pé em Espanha e por aí fora e portanto nós notamos claramente até porque as nossas dificuldades são as deles não vale a pena porque eles sofrem dos mesmos maus do que nós se for a visitar as aldeias deles são aldeias envelhecidas despovoadas embora depois possam ter alguma componente mais bem trabalhada isto é ou mais desenvolvida em termos de agrícolas mas também se calhar deve-se muito ao facto também da própria geografia do território ser mais plano portanto nós somos mais montanhas outro tipo de cultura que já não pode ser tão mecanizado nós é mais a base da mão de obra manual que é o problema também mas efetivamente existe existe essa vontade e eu claramente entendo que o desafio para o futuro é isso que eu digo que vai ter que haver uma mudança de paradigma mesmo em termos europeu porque as populações cada vez mais têm uma necessidade de trabalhar em rede e de envolver-se com outras pessoas em rede cada vez mais e vai ser uma coisa natural e então a pandemia veio nos veio se calhar acelerar um processo de por exemplo eu dizia-lhe a minha vou-lhe dar um exemplo casa máscara a minha mãe faz artesanato vende em feiras ou certames correto? participa em feiras participa em certames eu digo-lhe assim oh mãe eu vou desenvolver um projeto vai-se chamar arte e artesanato e vai-se ter uma plataforma de venda online embora a gente participe em feiras ou certames para divulgação da marca mas a ideia é uma plataforma online que venda os produtos e hoje eu consigo pôr o meu produto onde quero eu estava a dizer isso à minha mãe naquele momento ela não estava a entender dizia assim não, mas é muito melhor tu estás numa feira passam 100 pessoas das 100 pessoas vais apresentando mas está a venda ela porquê? porque a gente não tem uma noção do impacto que o marketing digital tem no mercado o que é que nós temos notado e agora a pandemia vai acelerar isto se nós trabalhamos bem o marketing digital nós conseguimos alcançar qualquer mercado é só nós trabalhamos bem as ferramentas e ganhamos aqui algumas competências também nessas áreas não é? e portanto eu rapidamente quando comecei a fazer as minhas máscaras comecei a vendê-las online e comecei a vender máscaras para a Espanha para a França para a Bélgica para o Reino Unido comecei a vender máscaras para o Algarve para Lisboa para o Porto e portanto a minha mãe só dizia então mas olha vendi duas máscaras para o Algarve vendi duas máscaras não é? e ela é claro diz assim mas e como é que pagam? então uma problema pagam à cobrança ou pagam antes de português a bancária ou pagam agora por MBA ou por não é? e portanto existe também uma relação depois de confiança que a gente depois cria entre o o vendedor e o comprador e é que é engraçado porque através destes negócios à distância criam-se novas amizades e novas redes de contactos que vêm portanto mudar um bocado o nosso paradigma vou-vos dar um exemplo prático eu além da artesão que é uma coisa também curiosa gosto de escrever portanto e escrevi recentemente um tenho alguma obra escrita portanto escrevi em 2017 um conto da minha aldeia está a ver? é sempre a minha aldeia da minha aldeia que era o gênio da cantarinha Alfonim que é o nome do nosso castelo que agora é um castelo já posso dizer antigamente era um castelo mas agora já não já podemos dizer que foi um castelo em tempos até porque estão lá os vestígios agora medievais e entretanto depois passado uns anos concorria aliás não minto nesse ano concorri logo a um orçamento participativo de Portugal com um projeto que era contos e lendas transmontanos e ganhei e entretanto depois envolvi a Academia Ibérica da Máscara também esteve envolvida a parte de estar atrás do Monte Chial do Duro até que a parte da Antropologia e em 2000 e portanto com a pandemia veio um atraso mas em dezembro de 2020 fizemos a entrega dos livros são dois livros fizemos de Bragança e Vinhais portanto são 65 contos escritos e depois entregamos os livros às crianças todas primeiro ciclo era esse o projeto portanto foi um projeto giríssimo até foi com a editora Leia entretanto através desse projeto fiquei com os contactos na Leia porque o que é bom com o Transmontano é que há Transmontanos em todo o lado então o que é bom é que depois acabamos por conhecer dentro da editora Transmontanos também e isto depois uma coisa puxa a outra e nasceu aqui outro desafio que entretanto depois também foi editado pela Leia e fui até recentemente à Feira do Livro a fazer lá uma sessão de autógrafos e foi giríssimo porque isto para dizer o quê? então lá chegou a Lisboa e eu preocupado se ia ter gente ou não não é? já veio um mês de Bragança de propósito para uma sessão de autógrafos e depois até foi giríssimo e depois até foi giríssimo porque até conheci lá Ana Maria Magalhães portanto de uma aventura a Isabel Alçada depois já apareceu a seguir mas até tirei uma fotografia que é Transmontana que é Transmontana não é? está a ver? é logo foi logo foi logo assim como deve ser trocamos logo ali umas impressões boas e é engraçado que eu andava aqui nos grupos através de redes sociais de Facebook do Lari figurado e por aí fora e não é que começam-me a aparecer pessoas do grupo para me conhecer pessoalmente e é engraçado depois até pessoas que interagiam no grupo que não se conheciam uma de Barcelos outra de Lisboa quando eu começo a ver juntou-se ali uma série de pessoas que a gente não conhecia parte deles foram meus clientes onde vendi-lhes máscaras para eles quer dizer criou-se ali uma dinâmica muito interessante quando comecei a ver eu tinha ali 5, 10, 15 pessoas criou-se ali um buzz até muito engraçado e depois lá uma máscara de careto e um caretozinho que a minha mãe tinha feito levei uma máscara minha e levei um figuradozinho careto bem as pessoas passavam aquilo foi uma animação até eu fiquei até fiquei muito positivamente surpreendido e foi giríssimo até a própria editora também desafiou-me aliás já me voltou a desafiar para outro projeto mas isto para lhe dizer que efetivamente a cultura é o que nos liga e portanto seja através do artesanato seja através portanto da escrita e daquilo que são as nossas raízes é rápido que nós conseguimos encaixar uns nos outros porque no fundo no fundo viemos todos no mesmo sítio portanto só muda o nome mas viemos todos no mesmo sítio a origem é a mesma e como seres humanos rapidamente criamos uma conexão com aquilo que mais nos mexe connosco e portanto as nossas por isso que eu digo a minha aldeia é a minha casa e quando eu digo a minha casa até a própria terra se for para o campo esqueço-me tudo às vezes eu também sou agricultora mas obrigo-me a ser agricultor até já me lesionei bastante a conta disso mas obrigo-me a ser agricultor porque efetivamente é como uma máscara uma máscara já dá ao design à criatividade e deixo-me ali depois começo a olhar para a máscara em si branca e depois já vejo pintado e depois estou a pintar apetece-me rebiscar diferente a meia peça um colo portanto vou fazer é um processo criativo mas momentâneo conforme eu fazendo apetece-me mudar mudo pronto e não consigo fazer também igual nem gosto de fazer igual gosto de fazer aliás as minhas máscaras são todas diferentes ou parecidas digamos assim não são iguais porque nem eu consigo fazer a parte do campo portanto a parte de por exemplo tratar do castanheiro ou se calhar ir às batatas ou ajudar alguém em alguma atividade mais agrícola para mim parece que me esqueço da hora do dia até o almoço sabe-me logo melhor um cibo de pão um bocado de pão com um presunto ou salpicão para mim olha um copinho de vinho é um espetáculo é o melhor almoço que há e portanto é isso que me mantém apaixonado e mantém-me também motivado porque efetivamente é algo que eu não queria deixar perder mas também queria também dar a conhecer outras pessoas porque efetivamente sei que é algo que pode cativar muita gente esse tipo de vida essa qualidade de vida a natureza o território o viver seguro o saber que os meus filhos vão para a escola seguros não tenham problemas que não os deixam uma vida aberta ou carro aberto ninguém me rouba o carro nem nada acontece as aldeias são são famílias maiores portanto acabam são quase todas as famílias se não é primo direito é primo de segundo a terceiro a partir do quarto grau já é tudo primo portanto é um pouco isso isso é que é bonito e nós que somos poucos temos claramente o dever de também isso é algo que eu muitas das vezes acho que falta em nós é nós termos também embaixadores das nossas terras e eu noto isso com quem está fora por exemplo com um imigrante no estrangeiro é um embaixador de Portugal é um embaixador de Bragança é um embaixador de Pinela não tenho dúvidas os de cá muitas das vezes se calhar por não sei são portanto vêem mais crítica ou vivem mais na crítica do que propriamente portanto vêem mais o copo meio vazio do que o copo meio cheio mas isso é uma tendência acho que é é o Tuga não é? é o Tuga Bragança até tem uma coisa que muito engraçada que é ter uma atividade multicultural grande isto porquê? porque o Politécnico veio trazer muita nacionalidade à Bragança muita dinâmica agora tem muitos protocolos e eles próprios assumem-se como embaixadores também tem sido também tem sido uma grande vantagem e também outra coisa engraçada isto digo isto até com exemplos práticos tenho por exemplo colegas ou antigos colegas meus turma por exemplo que tiveram que partir porque efetivamente para trabalhar na área não havia na altura estamos a falar de um ano 2000 e foram para Braga para o Porto para Lisboa é normal não é? eu próprio dizia ao meu filho às vezes os garotos diziam ah pai eu quero eu quero ser como tu eu quero ser engenheiro informático eu dizia-lhe assim oh filho em Bragança engenheiro informático eu pensei aqui não te safas não é? e eu hoje tenho que lhe esqueça hoje eu dizia há uns anos atrás acho que isto tinha de ser uma Silicon Valley já tínhamos um mundo só nos faltava a Silicon e o que eu noto é que é verdade hoje temos tido um incremento e uma instalação de empresas na área da tecnologia das novas tecnologias que hoje o meu garoto até aliás está no 11º ano vai agora vai agora para o 11º ano e já me disse que queria-se ir para a área de informática já vou deixar ir porque eu sinto que ele até tem futuro aqui nem precisa ir para lá de nenhum e hoje está aqui mas assim está aqui se for preciso ir para um cliente para o Canadá vai paga no avião e não tem problema nenhum mas pronto existe aqui também lá está houve uma mudança as coisas também evoluíram estava-lhe a dar outro exemplo de quando fui a Lisboa conheci um rapaz que me pessoalmente já o tinha conhecido portanto tinha me adquirido já umas máscaras e a minha mãe também esse rapaz é lisboeta é lisboeta pá mas é um careto de lazarim de Lamego é o homem é aquilo é a aldeia dela aquela é a aldeia dele ele não nasceu lá não tem lá casa mas aquela semana é a aldeia dele e promove aquela aldeia em Lisboa aliás não sei se conhecem o grupo de caretos perdão o grupo musical os caretos foram ao festival da canção pronto eles por exemplo são amigos e eu até fiz duas máscaras agora para eles especificamente para eles usarem lá nos concertos deles eles têm levado um bocado essa parte do careto nos concertos e por aí fora e conheci lá está através dele desse rapaz são as redes que a gente depois vai construindo e vão-se alargando e até além fronteiras que depois vão gerando novas oportunidades e depois basta só nós aproveitarmos porque não aqui isto no caso da captação de pessoas por exemplo porque não aqui em Bragança realmente porque não tens tudo tens espaço tens qualidade de vida a vida não é cara e notamos notamos que é por aí o caminho eu pelo menos noto que é por aí o caminho para captar novas pessoas embora se vá recuperar alguns imigrantes no caso de Pinela que os retornaram porque efetivamente também já estão bem são aposentados têm aqui alguma estabilidade de vida mas não chega para combater aquilo que se perde temos que fixar em novas populações e essas populações só se fixam através de investimento e de emprego e emprego quando eu digo emprego é cada vez mais emprego qualificado emprego privado portanto tem que ser claramente a parte as empresas que investam aqui e que criem esse tipo de emprego e o que nós notamos até porque também e agora mais falando mais numa parte também de empreendedorismo e não só de emprego qualificado portanto o que acontece no Porto e Lisboa é que é muito difícil manter recursos porque as pessoas são muito mais voláteis as pessoas o custo de vida é caro as pessoas procuram melhor se o vizinho paga melhor eu mudo e portanto a rotatividade das equipas principalmente no meio das novas tecnologias é elevadíssimo e portanto eu investir num colaborador a pagar-lhe muito bem 3 ou 4 meses a lhe dar informação para depois daqui a meio ano por 50 ou 100 euros ou 150 euros mudar-me ou vê-lo partir para a concorrência não é? é complicado o que é que algumas empresas estão a começar a fazer ou fizeram e bem começam a olhar para o interior como territórios de oportunidade em termos até de construir equipas mais estáveis criando parcerias diretas com o ensino superior isso acontece aqui também isso faz com que eles vão procurar os miúdos ou os jovens antes de se licenciarem portanto no último ano já estão a aliciar já estão a mostrar aquilo que é muitas das vezes até lecionam lá algumas portanto eles têm a possibilidade de poderem através dos protocolos que celebram dar é que há algumas unidades curriculares para que efetivamente os miúdos também percebam quais são as áreas porque depois dentro das informáticas há muita coisa não é e portanto eles das informáticas e não só e portanto eles aqui têm uma oportunidade se aquilo querem se não aquilo querem e isso faz com que nós sintamos claramente que é cada vez mais por aí o caminho é captar empresas apoiá-las na sua instalação ajudá-las no recrutamento dá-lhes a conhecer o território claro que agora estamos numa vertente mais de vem instala-se na cidade eu pessoalmente acredito que o que vai acontecer a médio prazo e acredito nisso até para revitalizar as aldeias acredito que da mesma forma que olhe para vocês que estão de Lisboa e vivem se calhar ou trabalham imaginando vocês trabalham no centro de Lisboa e vivem provavelmente vamos dizer 10 ou 15 quilómetros do trabalho mas têm que demorar duas horas ou uma hora e meia o que eu noto é que há aqui uma oportunidade porque nós não estamos no nosso ADN se eu trabalho na cidade tenho que viver na cidade mas isso é um brilhantino é assim porque eu vou almoçar a casa isso é um luxo que nós temos é o que dá ter qualidade de vida portanto eu saio do trabalho e em 5 minutos estou a 10 se apanhar ali é um bocado de trânsito assim às 6 da tarde ou 6 e meia da tarde estou recuperando as minhas filhas na escola mas o que eu quero dizer é que é o seguinte para alguém que vem de fora isto é alguém que tem o conhecimento do que é que é estar num trânsito em São Paulo em Lisboa em Paris ou em Nova Iorque e que diz assim epá eu sei ter uma moradia em Bragança ou um apartamento em Bragança eu prefiro ir para uma moradiazinha com um quintal que fica muito mais barato a 5 km de Bragança ou 10 km de Bragança que façam menos tempo custe-lhes uma cidade não é? que façam menos tempo e tenho lá um mundinho e tenho a minha horta biológica tenho o tal espírito de comunidade ao fim de semana e nós temos alguns as famílias já notamos também temos alguns casos práticos até muito engraçados de pessoas que escolheram aldeias para viver pessoas que não têm uma relação com Bragança mas são pessoas do Politécnico e podiam ter lá estar podiam ter ficado num apartamento ou numa moradia em Bragança mas não apostaram por viver numa aldeia isto, pá, depois criam-se dinâmicas muito giras por exemplo, o vizinho acaba por ser quase membro da família ou seja, com alguma idade o senhor chega à casa ao fim do dia sobe-lhe a lenha está a ver? mas em contrapartida o homem que muito faz o favor de lhe subir a lenha em casa deixa-lhe semear a horta está a ver? sim para mim a reserva da biosfera é o resultado de uma cooperação transbonteiriça que é para mim precisamente até regressando um bocadinho atrás é para mim algo que faz cada vez mais sentido e faz cada vez mais sentido porquê? porque nós notamos cada vez mais a necessidade de interagirmos em rede a reserva eu portanto a junta não está diretamente na reserva eu como artesão integro estou lá inscrito como artesão da reserva da meseta mas não estamos na reserva porque efetivamente não estamos integrados na parte do mundozinho e portanto a reserva apanha ali um território muito natural não é que nós não sejamos natural mas envolve ali uma parte portanto a parte norte do do conselho e não só e depois da parte lá lá espanhol portanto nós estamos mais na parte mais sul e já não já não integramos geograficamente a reserva mas colaboramos com ela sempre que necessário acho que também portanto o facto dela ser património material da Unesco é algo que também a responsabiliza no sentido de que ela deve também procurar continuar a promover os territórios que ela representa porque ela representa muitos territórios muitos exatamente e cada vez mais esses territórios da Mezeta a Ibérica que era inicialmente aliás não disse isso há bocado mas parte dos territórios da Mezeta inicialmente a minha tese de investigação iria-se focar precisamente sobre esses territórios e se o facto daquele portanto daquele galardão daquele galardão da Unesco teria um impacto direto no desenvolvimento desses territórios ou não mas entretanto depois no decorrer da alterei porque também fui buscar depois outros territórios mais a sul nomeadamente Mugadouro até por causa da Réa Transfronteiriça que me interessava e portanto ficamos na mesma com Zamora mas pronto mas acho que sim faz cada vez mais sentido acho que ela deve procurar continuar a criar atividades que envolvam portanto culturalmente ambos os lados da fronteira mas ela deve até inclusivamente pensar em promover não só já nem estou a dizer os artesãos ou os produtores portanto que ela eventualmente possa ter mas ela deve procurar até criar aqui quase que roteiros portanto roteiros que envolvam se calhar os próprios secolos de agentes turísticos pessoas que efetivamente possam aportar dinâmicas dinâmicas de pessoas e que permitam criar também através dessas dinâmicas mais económicas portanto já numa perspectiva de movimentação de pessoas dinâmicas a esses territórios mais pequeninos vou dar um exemplo eu se quiser visitar os territórios da meseta eu pergunto eu tenho uma forma de saber o que é que vou visitar e o que é onde e como é que eu posso fazê-lo será que tenho um pacote turístico que me possa permitir fazer isso por exemplo e que depois é assim não já nem estou a dizer o artesanato é possível também a gastronomia é preciso se calhar envolver também algumas experiências porque não até de índole até comunitário se calhar também nas alturas do ano portanto experiências mais específicas como se calhar já se vê em alguns títulos que é quase como ir sei lá às vindimas do Douro para sentir-me também sou não é assim para nós é natural ir à vindima mas se calhar olhando por exemplo para um determinado tipo de turista que pensa que o leite vem do pacote está a perceber porque o que é o que nós muitas das vezes não vemos é que o que é para nós óbvio para outros se calhar não é porque a realidade também são diferentes não é eu se calhar não sei sei como se tu esqueia uma ovelha não é mas já vi também fazê-lo mas se calhar muita gente nunca viu não é ou se ouviu na televisão e se calhar essa experiência ou ir apanhar o morango sei lá ou até fazer o pão cozer o pão de uma forma comunitária ou até fazer os próprios enchidos além de dizer matança do porco porque é um pouco agressivo mas se calhar até para algum tipo de público até seria interessante porque essas tradições elas existem e existem de uma forma transfronteiriza também porque é preciso perceber que o conceito de fronteira vem num momento portanto da criação do reinado não é mas ela antes não existia e portanto tanto é que nós temos no caso a freguesia de Pinela de terras e tínhamos lá uma abadia que pertencia ao mosteiro de Moreruela Moreruela era lá do Desamora portanto as pessoas circulavam não é circulavam livremente a cavalo e em outros transportes e faziam os seus negócios casavam-se juntavam-se iam às festas e rumarias e portanto claro o que diz não acredito que se calhar Pinela não fossem não sei vá também se não estamos assim tão longe da fronteira mas acredito que pelo menos aquelas aldeias como o caso do Rio do Honor que tem ali uma ligação direta mas aí também estamos a falar pega mesmo mas aquelas aldeias mais próximas 5 km 10 km que estão na meseta de um lado e do outro e que têm até tradições muito semelhantes era interessante criar dinâmicas dinâmicas turísticas ligadas a determinadas experiências que permitissem até criar aqui valor económico e que também motivassem se calhar outros a manter algum tipo de atividade se calhar de uma forma mais proactiva por exemplo estou a pensar no meu caso se eu faço máscaras porque gosto mas faço isso numa perspectiva mais pós-laboral não é? mas se houver aqui um incentivo se calhar vai haver um jovem ou até uma pessoa até menos jovem mas que até por algum motivo se até ficou desempregado tem 35 anos ou 40 anos se ficou desempregado está difícil e até vem aí uma oportunidade até para pá, olha experimentar não é? algo diferente algo novo e portanto é um pouco isso mas o que eu noto claramente é cada vez mais é comunicação marketing ali com força e uma estratégia transfronteiriça na minha percepção eu sei o que é que é agora se for a fazer esse inquérito ou se eu for inquirir as pessoas por exemplo da minha freguesia sobre o que é que ele é provavelmente ninguém vai me falar dela portanto porquê? porque efetivamente o buzz não há buzz em termos de comunicação está a ver se calhar se houver tem que haver mais atividades mais comunicação e cada vez mais tem que se comunicar são as pessoas num e para haver essa comunicação ela tem que existir mas de uma forma bilateral portuguesa e espanhola e tem que estar integrada se um diz vermelho temos que ir para o vermelho os dois e temos que apostar naquele vermelho portanto se calhar aqui construíram vê-se que construíram uma estratégia conjunta isso a Asagnet consegue fazê-lo sim ok até porque ela reúne precisamente esses players não é? que decidem e que tem também o capital para decidir porque existe aqui também depois uma componente financeira que está associada que tem que ser também depois repartida pelos territórios integrantes mas essa se houver essa estratégia eu acredito que a médio prazo porque nunca se consegue nada a curto prazo tem que ser sempre uma estratégia estava a dizer que era uma reserva nova é verdade seis anos é muito recente este parque nasce em 2004 na cabeça de um homem em 2008 nasce a associação que hoje gera o parque mas o parque só é inaugurado em 2015 estamos em 2021 o parque está com 90% taxa de ocupação diz-me assim os primeiros anos foi muito difícil ninguém percebeu o que era um partido de tecnologia claro emprego qualificado empresas de base tecnológica em 2008 quando lançaram a ideia de um partido de tecnologia em 2008 base tecnológica não é? nós hoje é que portanto de 2008 a hoje em 13 anos é que vimos é que é que mudou o mundo hoje tem tudo base tecnológica hoje tem tudo no mínimo hoje tem que ter tudo no mínimo uma página web no mínimo já nem estou a dizer internamente as ferramentas digitais que as empresas utilizam portanto e até a própria globalização digitalizou-se quer dizer nós hoje vivemos num mundo globalizado mas digital quer dizer comunicamos e fazemos trocas comerciais de uma forma completamente não precisamos tirar nada nenhum para ter tudo o que nós queremos agora indo de encontro a isso cada vez mais tem que existir essa cooperação transfruterista acho que ela é muito importante ela existe posso dizer até que eu sei que ela existe até em outros níveis por exemplo sei que Zambora tem termos de emprego tecnológico empreendedorismo eles também vão agora arrancar com dois projetos de dois partes de tecnologia lá um do adiputaciona todo aí um também um vai estar ligado à Universidade de Salamanca o outro não mas para lhe dizer o quê? que é que os empresários têm uma necessidade natural de vir para cá e os nossos também de ir para lá vou dar um exemplo temos aqui uma empreendedora ligada ao mel ela para ir para determinados mercados ela mesmo que o mel aqui da malta aqui da zona ela não tem escala para onde é que ela tem que ir? ao lado lá porque só não conseguimos chegar ou então mudamos o chip que é o nosso produto é um produto de elevada qualidade e vamos vale mais pouco mas bom e vamos então trabalhar nichos de mercado como por exemplo estou a pensar até no azeite mas numa perspectiva de o colocar em hotéis de luxo ou restaurantes de luxo se calhar em países em países onde é que para eles 20 euros uma garrafa de azeite é como nós comprar 3 horas e meio uma garrafa de azeite de galo e para o mercado portanto está a perceber em mercados onde é que efetivamente o nosso produto é muito valorizado como é também a castanha por exemplo sem ser tratada sem ser transformada porque nós vendemos a castanha a bruto em bruto mas quando eu digo isso digo também no vinho também se nota agora essa tendência também nesses últimos anos até a nível nacional nós até mesmo em Trás Mundos já estão a começar a surgir já nem estou a dizer do Douro mas até em Trás Mundos Trás Mundos começa a surgir alguns projetos normalmente um estou a pensar aqui até em parada de vinho portanto onde é que efetivamente ele já trabalha essa faixa portanto ele não quer entrar no hipermercado ele está a trabalhar o vinho numa perspectiva de entrar num mercado do luxo pronto onde é que ele valorizam o seu produto assim como também deve ser o artesanato é assim o nosso artesanato é um artesanato singular ímpar ele tem que ser valorizado eu muitas das vezes digo-lhe isso oh mãe é mas é que é verdade vende barato porque eu até digo-lhe assim muitas vezes tu perdeste 3 horas a fazer uma peça e vais vendê-la ao preço de uma pecinha que se compra numa loja do chinês e demorares 3 horas a fazê-la portanto se fores a fazer as contas não ganhaste 5 horas a hora e ainda tem que cozer ainda tem que não é portanto mas sabe porque isso acontece acontece porque o artesão vê-se muitas vezes como um artista menor quando na verdade um artesão também é um artista o artesão era um artesão há 50 anos atrás quando replicava a função dele era replicar algo utilitário agora hoje os artesãos que existem na praça muitos deles fazem coisas mais para decoração não é? já ninguém já ninguém vai beber cantro pode beber mas por norma quem compra uma cantro ou quem compra uma máscara vamos lá ver é que é uma máscara do careto eu faço uma máscara do careto mas 99% das vezes é para decoração não é? para ele usar não é? ela não acaba por não ser utilitária portanto ela é quando digo decorativa é algo que pronto depois depende da pessoa que portanto da visão quer da pessoa que a adquire ou da pessoa que a faz quando olha para ela ou quando lá está se emancipa perante ela ou até se calhar lhe faz lembrar algo do passado tem-lhe ali um porque aquilo porque me faz lembrar olha faz lembrar uma vez que vi isto e olha para isto faz lembrar isto e tem o que ter e pronto portanto tem de facto essa ligação emocional associada agora o que eu estava a querer dizer é que de facto essa diferença portanto eu olho para o artesanato como um parênteses que é errado mas às vezes olho para o artesanato acho que as pessoas olham para o artesanato como um parente pobre da arte pronto e eu acho que esse é o problema e atenção sendo que muitas das vezes para fazer uma peça de artesanato demora se calhar muito 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 tempo porque eu vou vos dar um exemplo uma máscara não é o tempo que demora a fazer mas entre fazer depois pintá-la depois é assim não posso pintar tudo de uma vez não é? tenho que pintar a base hoje tenho que deixar secar depois faço outra cor amanhã depois se calhar olho para ela já não gosto volto a pintar ou tenho que colocar mais uns adreços uns adornositos não é? e portanto quando digo isso digo isso até noutras áreas ou noutras artes que não sejam especificamente à máscara mas portanto para fazer o escrinho aquilo não há um tempo maluco e depois deixe eu e e接下來 e e e e e e e